Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1868 de hoje, sábado 4 de fevereiro de 2012. Vamos às manchetes. Antes das manchetes, eu quero agradecer, eu quero parabéns à Jovem Pan pelo seu retorno ao Rio de Janeiro, só que na frequência em 102,9, que poderá estrear dia 1º de março ou um pouco mais tarde. É, Jornal André Amorim, que estreará na frequência, estreará daqui a mais ou menos um mês, na frequência 102,9, substituindo a rádio oficial do verão. É verdade, já que a UFM já não existe mais nos rádios, né, só existe na internet, né, a UFM, que saiu do ar do dia 31 de dezembro do ano passado. É, vamos às manchetes. A torna André Gonçalves se envolve em briga de barra. Aviso da Previdência será feito por carta e INSS. Herdeiros também tenham direito a atrasá-los. Na sessão de mulher, choque do bem. Na sessão de ataque, Joel disse assim, R10 vai decidir para mim. Pode tubir? É que o João Santana participou do comercial da Pepsi, né, pode ser? É, né, e o João Santana misturou português com inglês, né, que nem fez na seleção da África do Sul, em 2009, na Copa das Confederações. E a África do Sul ficou em quarto lugar. Promoção, piscinão da Disney, seu jornal dia. Seus peixinhos vão adorar. Amanhã tem cartela da Minnie. Juntando a princesa, pagando R$12,90, você receberá uma piscina da Disney e mais um produto editorial. E amanhã? Bem, nova cartela da promoção do Diário da Sorte. Todo mundo tem um Diário da Sorte. Ailton Gomes de Araújo de Ricardo de Alquerque levou uma moto. Meus piscinão da promoção do Diário da Sorte. Bem, e o Jornal André Moinho começa o Diário da Sorte. Estas e outras notícias você vai saber mais no Jornal André Moinho, que já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O dia, o dia, o dia, o dia. Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? O Louco no Hospital O Louco no Hospital Em um hospital de loucos, havia um homem que ficava falando dentro do quarto. Te peguei. Agora vou te comer. O psiquiatra foi solicitado para avaliar o paciente. Foi na porta do quarto dele e ouviu. Te peguei. Agora vou te comer. O mestre achou estranho e abriu a porta. Te peguei. É, falando para... Olha a minha mãe passando aí. É... Te peguei. Falando para... 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 Para a catota do nariz, né? E disse assim... E agora vou te comer. E nojeira. As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aviso da Previdência será feito por carta. E INSS, herdeiros também terão direito a atrasados. Dependentes de segurados mortes começaram a ser incluídos no sistema de revisão direta da ação pelo teto previdenciário. Pelo menos 20 mil vão ter direito. Detais na página 17 do dia. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, a atora André Gonçalves se envolve em briga de bar. Começão, ou melhor, confusão, começou por causa da conta e acabou na delegacia. Na página 25, na sessão Saúde, cerveja emagrece e ajuda a prevenir doenças de desestudo. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, dois acusados de espancar mendigos são presos na ilha. Nas páginas 46 e 47, na coluna de Léo Dias, cantor sertanejo Vitor, na dupla Vitor e Léo, aparece em vídeo com a aliança de noivado. Na sessão Ataque, João Santana disse assim, R10 vai decidir para mim. O treinador diz que volta ao Mengão para cumprir uma missão. Garotos empatam com o Laria por 0x0. Detais na página 26 do dia. Aliás, João Santana que acabou de sair do Bahia. Ainda no Ataque, na página 29, Fluminense Thiago Neves já joga como titular esta tarde contra o Duque de Caxias. Na sessão de mulher, nas páginas 36 e 37, choque do bem. Musas da folia, como Renata Santos, intensificam os tratamentos para ficar ainda mais exuberantes na avenida. Vale até choque no bumbum. Elasqueiro. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Prepare-se. Twitter começará a restringir liberdade de expressão segundo ordens de entidades autorizadas como o Vaticano. Twitter, internet. A rede social Twitter anuncia que começará a bloquear em alguns países as mensagens que considerem inapropriadas ou polêmicas. Em um comunicado anunciado em seu blog corporativo a respeito de suas intenções de expansão internacional, a mencionada Rede Informa, à medida que continuamos crescendo internacionalmente, teremos de entrar em países com diferentes ideias acerca dos limites da liberdade de expressão. Há alguns com ideias tão diferentes das nossas que não seríamos capazes de sobreviver ali. Interessante jogo de palavras para ocultar diretrizes internacionais com claras intenções de restringir, manejar e controlar a liberdade de expressão em nível mundial. Sem especificar a que países estarão dirigidos os bloqueios que considerem inapropriados ou polêmicos, nem o que diga palavras bonitas, a rede manifesta que a medida responde aos limites na liberdade de expressão marcados por razões históricas ou culturais, como os pré-nazistas na França ou Alemanha. Nada mais? Explicam, além do mais, que a petição de bloqueio poderá ser da parte de alguma entidade autorizada, sem explicar que entidade se refere. Talvez como o Vaticano, por exemplo. Talvez como o Vaticano, por exemplo? Em nosso contínuo esforço para fazer com que nossos serviços estejam disponíveis em todas as partes, sem recebermos uma petição válida e apropriada de uma entidade autorizada, pode ser necessário impedir o acesso de certo conteúdo em um país determinado de vez em quando, acrescendo. Até agora, a solicitação de bloqueio só podia ser solicitada a um governo em nível mundial. A partir de agora, poderá ser bloqueada a informação unicamente para um país, enquanto isso poderá seguir, vendo-se por usuários de outros países. No bom português, o bloqueio seletivo em instâncias da entidade autorizada que o solicite. Possui também a rede a capacidade técnica de informar aos usuários cujos informes tenham sido bloqueados, assim como aos que tenham a intenção de ingressar estas mensagens, explicando-lhes a razão do bloqueio. E o que fazer com a razão do bloqueio se não pode acessar a informação? Ainda que a medida ainda não foi posta em prática, comunica à rede que se fará saber aos usuários, no momento oportuno, através de suas contas, toda uma montagem de restrição à liberdade de expressão. Dissimuladamente, com suaves frases como mais, a liberdade de expressão será, segundo eles, muito em breve, totalmente restringida, mediada, controlada e bloqueada, onde e quando a entidade autorizada leia. Vaticano e governos totalitários o solicitem. A mordaça está lançada, pronta para ser feita. As páginas informativas da rede, através da internet, serão bloqueadas, restringidas, silenciadas e proibidas. Perfeito, líderes do totalitarismo e pontífices do clericalismo. Com o que conhecem, poderão fazê-lo. Mas vem um governo, que não conhecem, que regerá as nações com base de ferro. A ele não poderão silenciá-lo, nem colocar mordaça alguma, nem no que diz e determina, nem no que escreve e decreta. Para a informação de vocês, e bloqueiem isso, se puderem, é o governo que vem. O governo de Deus na Terra. Ah, papai. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Gisele Fraga recebe amigos em sua casa para comemorar o aniversário. As atrizes Mônica Carvalho e Luciana Vendramini foram parabenizar a amiga. A atriz Gisele Fraga reuniu os amigos em seu dúplex nos Jardins, em São Paulo, na quinta-feira de 26 de janeiro, para comemorar seu aniversário. Gisele recepcionou todos com um agradável jantar com menu assinado pelo badalá do restaurante Charlo. As atrizes Mônica Carvalho e Luciana Vendramini e o agente Chicão fizeram questão de levar um abraço carinhoso ao amigo. O último trabalho de Gisele na TV foi no início do ano passado, quando fez uma participação especial no remake da novela Tititi, da Globo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Rainha do Mar. Cristiane Torlone joga oferenda no mar para Iemanjá. Tradicionalmente, o dia 2 de fevereiro é dedicado a Iemanjá, um dos loixás mais curados no Brasil, e principalmente na Bahia. Quem mostrou que também tem sua fé na Rainha das Águas foi Cristiane Torlone. A atriz apropriou uma folguinha das maldades de sua tereza Cristina de Filistampa e foi à praia oferecer sua euferenda para Iemanjá. A atriz esteve na tarde desta quinta-feira na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e colocou rosas brancas no mar em homenagem ao orixá. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 1868, de hoje, sábado, 4 de fevereiro de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia, tua vida abençoada, abençoada. A cobertura higiênical contigo, hein? Assim é. Aba pai. Fui! Fui! Fui!